Porque agora nós vamos falar de esporte. Foi um dia bom ontem. Olha, ontem foi, olha, joia. Vamos ao Balança Esporte. Raimundo Macedo, bom dia. Bom dia, tudo bem, Fábio? Foi ótimo, ontem foi um dia ótimo. Foi, né? Eu tava aqui imaginando. Passou assim o filme na minha cabeça. Já pensou, rapaz, é você precisar. O amigo que eu tenho precisar do Quero Quero. Aquele carro pequeno, né? E é Quero Quero o nome, né? Não é Quiquê? É Quiquê. É Quero Quero. Pronto. Precisar, assim, de uma emergência com o tamanho que ele tem pra sair num carro daquele. Como é que vai ser, pelo amor de Deus? Não sai. Não sai, pois é. Olha, é cada uma coisa que eu te... E o Conselho Tutelar quer um carro pra passear, é? Não, o Conselho Tutelar, eles tão querendo um carro pra trabalhar. Mas segundo o Conselheiro, o carro não cabe a quantidade... Então é melhor pedir um ônibus, não é não? Porque aí dá pra levar muita gente. Um micro ônibus, não é melhor? Vamos falar de futebol, olha. Olha, ontem foi legal, né? Foi bom. É, pois é. Flamengo 4x0. 4x0. Aí vai o banco descendo. Olha. Pera aí. Câmaras em Raimundo Macedo. Câmaras em Raimundo Macedo. Levanta um pouquinho. O Botafogo fez um bom primeiro tempo. Perdeu o jogo. Tá fora da Libertadores. O Grêmio em casa, no calor da sua torcida, conseguiu se classificar. O Botafogo, na verdade, não fez o resultado em casa. Que deveria ter feito. Foi uma pena. Eu, particularmente, acho que o Botafogo, pelo trabalho que vem sendo feito, o Botafogo merecia seguir na Taça Libertadores da América. É um time jovem. Futebol, não existe o merecimento. Futebol, a bola entrar ou não entrar. Pois é. E nem sempre quem tem o domínio da partida, quem domina mais a bola, ganha os jogos. Ganha quem tem competência. O Santos também acabou. Agora, um dado é o Santos perdeu em casa. A classificação. No Barcelona, de Guayaquil. Não é o Barcelona. É o Barcelona de Guayaquil. O genérico. O genérico. Agora, o que me chamou a atenção, Raimundo Macedo, é que não sei se o Corinthians não priorizou a Sul-Americana. Não sei se jogou com o time principal ontem. Eu vi que o jogo foi... Olha, o Corinthians ontem reclamou da arbitragem. Imagine. Duas expulsões que a imprensa colocou foram justas. Agora, o que é que me chama a atenção? É que o time que está disparado no Campeonato Brasileiro não consegue vencer o Racing na Argentina. Não conseguiu vencer nem aqui nem lá. E foi eliminado também. Mas vale salientar que o Corinthians vem realmente numa queda de produção, lamentavelmente. Geralmente, quem faz um bom primeiro turno não repete o segundo. É a mesma performance. Mas ainda teremos muita bola rolando. O Corinthians tem um objetivo que é ser campeão brasileiro. E tem tudo pela diferença de pontos. O Sport se classificou, perdeu de um a zero. Mesmo perdendo, mas fez 3x1 o primeiro placar. E hoje tem Fluminense e LDU. O vencedor. O Fluminense ganhou a primeira em casa. O vencedor pega o Flamengo. Poderemos ter um Fla-Flu nas quartas de final da Sul-Americana. E pode se desenhar exatamente isso. Vamos falar do Dragão? Vamos. Eu acho que domingo vai dar... Algo está me dizendo que domingo vai dar certo. Tomara, olha... No sofrimento. Mas vai dar... O que o Confiança tem feito, e o técnico Ailton Silva tem razão, é corrigir os defeitos cometidos no jogo de domingo passado na Arena Batistão. Quando o Confiança teve a chance, a possibilidade de fazer um resultado bom aqui, para levar vantagem a São Paulo. Não deu. É uma página virada. O Confiança agora precisa se preocupar exatamente com o seu segundo jogo. Nem tudo está perdido. Ele precisa ganhar com a boa diferença de gols para se classificar. Se não der para se classificar com 3x1, 3x0, ele pode levar o jogo aos pênaltis. E a gente estava aqui comentando desde o início da semana, quem sabe se o domingo não está sendo reservado para um grande jogador, que é o Gerivaldo. Já pensou o Gerivaldo pegar 3x0, né, Carlão? Seria realmente uma alegria muito grande para todos os segipanos, pela classificação e o acesso do Confiança Serebê. Agora, precisa corrigir, precisa preparar uma armadilha para o São Bento. Da mesma maneira que ele foi surpreendido no primeiro jogo aqui em Aracajô, ele pode muito bem surpreender lá em São Paulo, em Sorocaba. E vamos aguardar. O Cláudio Rocha, mais uma vez, acompanhou as atividades. Muita tranquilidade no Confiança. Sabe que é difícil, é. Mas nada no futebol é impossível. E o Confiança vai ter o apoio da sua torcida. É bom frisar. Muitos torcedores já compraram o bilhete da passagem para viajar até Sorocaba. Significa que lá o jogador vai ter também o calor dessa grande torcida proletária. E o Cláudio Rocha traz as últimas notícias de mais um treino do time do Confiança. Durante o treino, uma conversa ao pé do ouvido entre o técnico Ailton Silva e os atacantes Tito e Frontini. Afinal, o time precisa fazer gols para tentar chegar à Série B. Para o segundo jogo contra o São Bento, o time tem um desfalque certo. O meio campo Gilcinho, suspenso, não joga. Também no meio campo, uma dúvida. O volante Diogo sentiu o joelho e ainda não sabe se joga. A Ailton Silva tem duas opções. Uma delas é Flávio, que chegou a fazer cinco jogos como titular na Série C. Jogo difícil, onde tivemos a infelicidade de, nessa decisão, largarmos atrás. Então, sem dúvida nenhuma, é manter a concentração, manter o foco, já que não tem nada perdido. Assim como eles conseguiram ganhar nós aqui dentro de casa, a gente também pode reverter lá fora. E nossa equipe tem qualidade, tem potencial para que a gente possa fazer um grande jogo e voltar com acesso. O técnico também pode optar pelo volante Dudu. Pouco utilizado, jogou apenas contra o Remo, em Belém do Pará, no dia 6 de agosto. Se for eu, eu vou dar meu máximo para que a gente saia com o placar ao nosso favor lá. Entrega essa classificação aqui por confiança. Independente de quem comece jogando, o grupo sabe que superação será a palavra de ordem para conseguir a classificação em Sorocaba. Jogar como a gente vem jogando, não como domingo a gente deixou a desejar ir, mas como nos jogos anteriores, que a gente vinha buscando resultados que ninguém acreditava, quem sabe mais uma vez a gente buscar fora, quem sabe vem com a classificação. Como a gente gosta muito de falar, tem que atuar com a faca nos dentes. Vencer, vencer e vencer. E tomara que o Dragão conquiste um grande resultado, que seria muito importante, não só para o confiança, mas para o nosso futebol. Para encerrar, meu querido Fábio Henrique, amigos do Balança Esporte, sabe quem vai apitar Flamengo e Havaí? Sábado na Arena Urubu. Que é o Claro. Para Raio. Para Raio. É, aliás, para Raio está com o pé dentro no quadro da FIFA, viu? É merecedor. Flamengo, fique ligado, porque o time de melhor campanha no segundo turno é o Havaí. Sim. Me parece que só empatou um, uma partida. Jogou quatro, ganhou três, empatou um. Jogou cinco, ganhou quatro, empatou uma. E onde é que o Havaí está na tabela? O que vale a tabela? Mas está subindo. Foi o que você acabou de dizer. Sim. Que tem times que não repetem no primeiro turno, a mesma forma. O Havaí é o contrário. O primeiro turno foi ruim e o segundo está bem. Agora o pior é que a Havaí está ganhando e os outros também estão ganhando. Agora é um time que merece respeito. Aliás, os clubes da Série A realmente merecem respeito. O Cláudio Francisco apita esse jogo lá na Arena Urubu e o paraense Delson. Eu não gosto dele. É um preguiçoso que vai apitar o jogo do Confiança. É preguiçoso. Como nós falamos aqui antes, que aquele que apitou o jogo passado do Confiança, o Heber Roberto Lopes. O Heber Roberto Lopes não atravessa um grande momento gordo, mal fisicamente. Claro que ele ainda ajudou o Confiança. Teve um gol lícito do time do São Bento que ele anulou. O assistente levantou o bastão, mas ele estava bem posicionado no lance e anulou. Para sorte do Confiança. Não gosto dele apitando. E esse paraense também é uma preguiça que eu vou lhe contar. Parece mais um amigo que eu botei o apelido aqui de paralisia. Vamos embora? Um grande abraço e eu volto amanhã. Um abraço. Você gosta, né? Sexta-feira. Ele é leu para nós aqui, paralisia. Paralisia. Um abraço para a paralisia. Paralisia é um abraço para vocês. Olha, amanhã no Balança Esporte. Calma, paralisia. Quase que tem uma confusão aqui no estúdio agora. Olha, amanhã no Balança Esporte, eu queria que Raimundo Macedo... Raimundo, o povo me para na rua e diz assim, Fábio Henrique, e o Sergipe? Tem alguma novidade? Tem. Então amanhã no Balança Esporte, Raimundo Macedo vai trazer alguma notícia do Sergipe, quando é que vai ter eleição, quem vai ser presidente, quem não vai, enfim. Como está o Sergipe? Você vai saber amanhã no Balança Esporte, com Raimundo Macedo, o amigo de paralisia.